Mais uma edição do Quintal da Clube agita a noite desta segunda-feira. O público já se prepara para receber a turma do pagode que faz sucesso há mais de 20 anos. Então vamos falar com a Ana Luísa Marques que traz as últimas informações, já que o show hoje, né Aninha, começa às 8 da noite. Boa noite. Boa noite, Zanuelo e a todos que assistem ao Jornal da Clube. É isso mesmo, o Quintal da Clube é a oportunidade que o artista tem de ficar pertinho dos fãs. E os ouvintes sortudos estão aqui hoje. Eu estou bem no camarim aqui onde eles se preparam para daqui a pouquinho fazer esse show. Já é a segunda vez que vocês vêm aqui, né? Boa noite, Leizinho. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos aí sintonizados, nos assistindo. É a segunda vez, a primeira foi sensacional. Espero que hoje seja também, que a galera curta e se divirta muito com o nosso acústico. E o bacana aqui é a proximidade do artista com os fãs, né? Isso é legal, isso é bacana porque não é todo show que podemos atender, assim, chegar tão perto e conversar. Tem aquele contato artista e fã. E aqui no Quintal da Clube isso é possível, porque é uma coisa bem descontraída, bem selecionada. Então conseguimos aí chegar bem perto dos fãs e colocar o papo em dia. Vocês me contaram que tem presente aqui para todos os fãs que vierem hoje. Então, trouxemos alguns CDs, né? Que é o novo trabalho que estamos lançando, o CD Misturadinho. E alguns ouvintes com certeza vão ganhar. Minha vontade era presentear todos, não sei se tem... Todos, olha lá. O produtor falou que todo mundo vai ganhar aí. Todo mundo vai ganhar o CD Misturadinho. Então vale a pena se inscrever quando a gente fala do sorteio, o pessoal fica meio assim. Quem veio, se inscreveu, ganhou, vai tirar foto, vai ganhar CD. Espero que se divirta. E tem alguma música que o pessoal quer curtir mais? Então, eu acho que desse trabalho novo, assim, que lançamos há pouco, eu acho que Cobertor de Orelha, que é a música que está rolando em todo o Brasil. E para a nossa felicidade é a música que... Fizemos um clipe pela primeira vez e já passou aí dos 6 milhões de acessos, chegando aos 7 em um mês e alguns dias. Então isso para o samba é muita coisa. Então eu acho que Cobertor de Orelha é a música que eles querem ouvir. Tem como dar palhinha para a gente? Claro! Para esquecer da vida, filminho comigo. Cobertor de Orelha, sem papo de amigo. E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. Deixa rolar para esquecer da vida. Filminho comigo, cobertor de Orelha, sem papo de amigo. E quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. É isso aí. Muito obrigada. Lembrando que a transmissão ao vivo é feita pelo 100.5 do rádio, pelo aplicativo também, site clubefm.com.br e pela página do Facebook. Eu volto com vocês, Anuelo. Ok, Ana, que conversou com o Neizinho, que é o vocalista aí da Turma do Pagode, que se apresenta hoje às 8 da noite no Quintal da Clube. Aninha, até daqui a pouco. Aninha, até daqui a pouco. Obrigado.